Só o nome. Agora pode pôr o maestro aí e confirma na parte, na parte da música, no sax alto. No sax alto. É. Você tem atenção, cara, não é chegar num ponto desse? É muito sucesso. O senhor... Nossa senhora, não é fazer um serviço desse, hein? O senhor é o vovô do mundo agora. É. Pelo amor de Deus. Você tá feliz? Eu fico. Depois que acontecer. Parabéns. Que Deus te abençoe muito, viu? Eu sempre me abençoe, cara. Amém. Já vai pegar um trabalho desse, cara? Deus ajuda a gente. Amém. Deus vai te dar um guia.